Tem uma matéria que eu adorei e eu tenho certeza que você vai gostar também. Vamos ver? A maneira como a sua funcionária ou funcionário se veste, se porta para atendimento ao público é muito importante. Muitas vezes você olha ali uma funcionária mal vestida, cabelo sujo, uma maquiagem extremamente pesada, você não sente aquela confiança para que ela te atenda. E o Julián tem um trabalho onde ele presta uma assessoria neste sentido. Ele vai contar para a gente como que isso funciona, né Julián? Obrigada. Você de novo aqui me fala, Julián. É verdade. Eu acho que toda empresa tem uma filosofia mais característica. Isso tem que alinhar com quem está à frente, no caso o vendedor ou a secretária. E o conjunto do visual desse colaborador tem que coincidir com a linha empresarial, com a filosofia empresarial. E nós desenvolvemos esse trabalho, né? Que vai desde o comportamental, do visual e desenvolvimento de uniforme. Tá. Uniforme. Porque tem empresas que colocam uniformes que parecem mais aeromoça. É. Não, a gente prioriza por alfaiataria e design. Então é um trabalho diferenciado porque é sob medida. E aí você evita de ter aquela grade de PMG e aí não fica legal na funcionária. Porque eu acho assim, o uniforme é um tripeque à elegância, à funcionabilidade e à praticidade. E se você não se sente elegante com aquela roupa, não te dá vontade de trabalhar. Então é mais uma motivação para o seu desenvolvimento, para a sua produção dentro da empresa. Campo grande é quente, embora muitas empresas tenham ar condicionado. E aí tem que ser uma coisa leve. É. Nós priorizamos as texturas tecnológicas. Que, por exemplo, um tecido risca de giz. Mas não aquele de lãzinha, porque não tem nada a ver com o nosso clima. Porém, o tecnológico, que tem a mesma característica, porém, ele te dá essa praticidade, essa leveza, para você se sentir confortável. Terminar o dia sem manchas no suor. Exatamente. Também não é legal. Não é legal. E maquiagem, né? É comum a gente entrar em lojas, que a vendedora está tão maquiada, às 10 horas da manhã, que a gente até assusta. É verdade. Você também orienta isso? Também. Porque eu acho que essa área nossa, nós chamamos de plano americano, é que chega primeiro. E se ela não está legal, a gente se sente constrangido até. Eu, por exemplo, eu sou muito observador, então eu fico observando, nossa, mas que maquiagem pesada. Muitas vezes o que ela está dizendo, eu não ouço. Isso se acontece comigo ou com outras pessoas também. De repente, uma orientação, você fica preso à maquiagem, ou ao brinco muito grande, ou colar muito grande, você não presta atenção. É, e tem que ser uma coisa de acordo com o dia, com o horário. Exatamente. Assim, apostar nos neutros, porque valoriza sem deixar marcas. Cabelo também, né? Tudo. Cabelo bem tratado, com aspecto de bem tratado, de limpo, isso conta bastante. É, e não custa. Cuidar do cabelo, você cuida em casa. Uma maquiagem, você pode fazer em casa, sabendo exatamente o que te favorece, isso é feito na assessoria. Você vai saber exatamente o que está te favorecendo. E quando você receber teu cliente, o cliente olha para você, sente uma confiança, né? É verdade, porque o visual, ele te passa com fiabilidade. E se ele está truncado, não tem como. Juliano, para encerrar, dá umas dicas assim, quem ainda não tem uma consultoria, para passar para o seu funcionário. Primeiro, os cuidados pessoais que são importantes. Cabelo, pele, principalmente o masculino. Se ele não tem a possibilidade da maquiagem, pelo menos a barba bem feita, a pele bem cuidada. E para as meninas, apostem nos neutros. Nada de batom muito vermelho, blush muito pesado, porque isso não é o lugar adequado para usar esse tipo de artifício. E, mas assim, tem lojas que são mais fashion, aí ela pode... Aí tudo bem. Então vai depender da característica da empresa, e aí você adota o visual característico da filosofia dessa empresa. É, daí ela pode pôr um shortinho, uma coisa, porque a loja combina. Como tatuagem, por exemplo. Hoje é um item de moda, mas nem em todos os lugares, nem em todas as empresas, elas são bem-vindas. Já numa loja bem fashion, bem moda, ela é super bem-vinda. Com menos cabelos arrepiados, os cabelos pesados. Brincos, piercing. Mas tudo com cuidado, com bom senso. Olha no espelho. O espelho é um grande aliado. Ele te diz, tá pesado. Não sai assim, não. Juliano, obrigada mais uma vez. Gostou dessa matéria? Quer rever, ver outras? Então faz o seguinte, acesse nosso site www.maisestilo.net www.maisestilo.net